Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro Nunca mais tristeza e dor Nunca mais Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro Nunca mais tristeza e dor Nunca mais Virei o grande rio da vida Claro como um cristal Virei a face do meu Mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Virei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo, enfim Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Virei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo, enfim As nações andarão a sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro muro De jaspe é seu muro Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Rio Azul